Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já se passou um tempinho aí, né? Que eu postei o último vídeo, deu uma sumidinha, mas é que eu estava passando mal, mas agora eu voltei, tá gente? E eu espero que esteja tudo bem com vocês também. Pessoal, hoje, dia 2, domingo é aniversário do meu filho, né? Então, hoje eu tive que sair pra resolver o negócio, agora é tarde, e cheguei agora em casa. Já são tarde agora? Hoje é terça? Hoje é terça, deixa eu ver que horas são, gente. 18h10. Então, eu passei no mercado e comprei um bolinho pra ele, que ele tá numa vibe aí, como eu acho que eu já falei pra vocês, né? De negócio de Japão, gente. Tá tentando aprender japonês pelo YouTube, fica escrevendo lá, tentando escrever, né? Nada melhor, então, dele tá experimentando pela primeira vez aí umas comidinhas orientais. Eu trouxe bem pouquinho, gente, porque aqui em casa nem eu nem meu marido a gente não come. Meu marido já experimentou. Eu nem experimento, gente, porque coisa cura pra mim não desse, né? Mas, trouxe um pouquinho de... O que tinha lá, na verdade, no restaurante, eu peguei um pouquinho de cada, do que tinha, né? Que tinha bem pouquinho a coisa, eles não tão, eu acho, fazendo muito por causa da situação, né? Tem gente, tem pouca pessoa frequentando, né? Então, eu trouxe só um tiquinho de cada, passei aqui no mercado, comprei um bolinho de chocolate e um nougat. O nougat, não. Ô, meu Deus, eu tô trocando as bolas, gente. Um donut pra ele. E montei uma mesinha aqui que eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Só vou estar virando a câmera. E compartilho aí com vocês esse momento, né? Que é muito importante pra mim, porque meu filho tá completando mais um ano de vida, né? Ele tá fazendo 14 anos, né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus pelo filho maravilhoso que ele me deu, né? E pela minha família, né, gente? Eu vou estar virando aí pra mostrar pra vocês como ficou, tá? É uma coisa bem simplesinha. Ah, e aproveitando, você que não é inscrito no canal, que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou a Dalila. Se inscreve aí no canal, deixa aquele likezinho, tá? E compartilha o canal aí com os amigos, tá bom? Então, vamos virar nesse. Aqui, ó, gente. Montei aqui, eu tenho esse pratinho aqui, né? Que é típico mesmo de... Pra noite japonesa, né? Esse tachinho aqui duplo, pra colocar os molhinhos, né? Então, aí eu coloquei assim, ó, um jogo americano, o pratinho. Isso aqui veio, né, do restaurante, né? Os palitinhos. Tem um nome, tá, gente? Tem um nome, eu esqueci. Rachir? Sei lá. Eu acho que é isso. Os donuts aqui, ó, que eu comprei, tá super fofinho, tá, gente? E a moça, pelo menos do lado da padaria, pelo menos, falou que tá bem gostoso. Aqui um rolinho de chocolate, ó. A velhinha, gente, acredita que eu não trouxe velhinha. E eu achei que tivesse aqui. Aí cortei um. Pessoal, o restaurante foi esse aqui que eu peguei lá no shopping. Fica no shopping, né? E é esse aqui. Eu acho que é Shoes, né? Shoes Oriental Gourmet. Foi de lá que eu peguei. E aqui, algumas coisas aí, gente, que eu não sei o que que é. Só sei que ali é um pouquinho de camarão. Eu trouxe bem pouquinho mesmo, porque só é pra ele, praticamente, tá? Se meu marido comer um, é muito, hein? E era o que tinha. Eram essas coisas que tinha. Esse cheiro de marisco já me enjoou, gente. Eu tô aqui gravando, mas o cheiro tá vindo em mim. Bom, eu espero que seja gostosa nessa comidinha aí. Nunca comi lá, mas tem colegas que já comiram e já gostaram muito. Aí aqui eu trouxe uns molhozinhos, né? Mas ali eu já coloquei um shoyu mais pra ele, né? Que ali veio bem pouquinho. E eu não vi quanto a mulher colocou, né? E assim ficou, tá, gente? Aí daqui a pouquinho ele tá descendo. Coloquei os palitinhos, a gente sabe comer? Não, né? Não sabe. Vai ficar bonitinho, né? Eu falei pra ele olhar no YouTube como se come com palitinho. E assim ficou, tá, gente? Eu só tô esperando meu marido, que ele tá ainda no serviço. Tá à noite já, mas tô esperando ele voltar, né? Pra poder... A gente tá cantando parabéns. E... É... Lanchar, né? O bolo. E eu vou pegar a minha comida que tá lá dentro. Tá bom? Aqui, ó. Comprei duas esfivas de frango. Tá molinha, gente, ó. Bem molinha. É agora tarde. É ali da padaria. E uma coxinha, porque só tinha uma coxinha. Aí eu trouxe até pro meu filho, que se ele... Se ele quiser comer, né? Aí ele come a coxinha. E a esfirra, aí eu como pro meu marido. Então é isso, gente. Coloquei o copo pra cá. E o suco de uva tá gelando. Coloquei no congelador que tá gelando. Só esperando meu marido pra gente cantar os parabéns, que eu tô morrendo de fome. Nessa data, querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Com quem será? Apaga a minha linha, meu filho. Apaga. Ê, piqui. Agora abre o presentinho. Cada dia um filho melhor ali. Abre o presentinho. Abre, meu filho. Cuidado com o bolo aí. Chabito. Gostou? Gostei. É uma lembrancinha. Tá amorzinho. Só não pode tirar ainda isso aqui, tá, meu filho? Porque se der problema aí pra trocar aí pra presente. Essa etiquetinha. Tem que abrir aí. Gostou? Gostei. Uhul. E entra no... É de USB, isso? É, acho que é. Não sei, meu bem. Nem sabe. Aqui, ó. É aquele pininho. Tira a fita pra eu ver. Entrar do USB ou entrar... Não, eu acho que é um pino. Ah, não. O pino não entra no Xbox, no Playstation não entra. Ah, não? No USB, do Playstation. Mas tem o adaptador ali. Ah, é esse mesmo. Depois teu pai abre aí. É. Olá, pessoal. Outro dia por aqui. Hoje é quinta-feira. Ontem eu falei que era terça, mas não. Ontem foi quarta-feira. Hoje é quinta-feira, né? Dia 30. E eu vou estar aí dando continuidade nesse vídeo, gente, com uma reforminha. Eu não mostrei ainda pra vocês, né, como ficou o meu hall aqui da escada, né? Tô aqui no meu quarto. Tá uma baguncinha por aqui, porque eu separei tudo pra mostrar aí pra vocês e... Pra que vocês acompanhem aí o meu passo a passo dessa decoração aqui do hall... Do meu... Da minha escada, né? Aí vocês vão ver. Vai, coisa simples. Tudo que eu tinha em casa, tá, gente? E a única coisa que eu comprei foi uma plantinha mais artificial, né, gente? Que plantinha permanente. Mas o restante de tudo que eu tinha em casa, eu vou aqui reformar algumas coisas. E eu vou estar mostrando aí pra vocês, tá bom? Então, gente, ó. Se inscreve aí no canal, hein? E continue aqui. Ah, gente, e não esqueçam de ativar o sininho pra vocês ficarem sempre... É... Pra vocês receberem sempre as notificações do YouTube, tá bom? Então, gente, eu vou estar virando aqui a câmera. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui e o que que eu vou fazer. Tá bom? Vem com... Então, pessoal, coloquei aqui tudo na minha cama, tá? O que eu vou estar utilizando. Olha aqui. Essas prateleiras, né, eu vou estar utilizando. Eu vou estar pintando elas. Eu acho que eu tenho tinta PVA branca, que eu fazia artesanato. Eu acho que eu tenho. Aí eu vou estar pintando, dando uma cara nova. Isso aqui era do quarto do meu filho, lembra? Que ficava em cima da cama dele. Aí eu tirei. Aí eu vou estar pondo aqui. Aí eu tenho esses três vazinhos, né, pra estar enfeitando. Eles já estão meio assim, ó. Tá vendo como... Ele é cromado, mas tá vendo como tá saindo aqui a tinta deles? Aqui por fora nem tanto. Mas o que que eu... Eu achei eles muito bonitinhos, meio martelados, assim. O que que eu vou fazer? Eu vou pintar eles de preto, gente. Aqui, ó. Com aquele spray mesmo, que eu pintei o passarinho do quarto do meu filho. E vou pintar eles lá. Aí eu tinha essas plantinhas, ó. Que ficava até neles, né? Mas eu já tinha desmanchado. Tudo artificial. Porque ali, gente, não pega sol. Não pega... Aqui falta até limpar essas plantinhas. Não pega sol. Então, acaba morrendo. Eu coloquei uma natural, mas morreu. Aí tenho esse outro potinho aqui também. Vamos ver se eu vou usar. Tenho essas graminhas aqui também. Esses matinhos. Deixa eu ver. Essa buchinha. Esses passarinhos. Papagaio. Sei lá. Tucano, né? É Tucano, gente. Esses Tucano, eu tinha comprado ele um tempo atrás na Tokstok. Eu achei eles muito lindos. E tem tudo a ver com essa pegada aí desse cantinho aí verde, né? É um cantinho que a gente só vai de passagem, né, gente? Não coisa. Não para nele. Mas agora que tem espelho, de vez em quando a gente se olha ele. Aí eu tenho esse suporte pra pendurar, gente. Lembra disso aqui que eu já tinha um bom tempo? Ai, pera um pouquinho que vai cair aqui. Olha lá. Lembra disso aqui que eu já tinha um bom tempo? Esse macramê, ó. Ele é muito bonito. Aí eu vou estar pendurando ele nisso aqui, porque ele tem que ficar distante da parede, né? Meu marido já furou pra mim. E eu pedi, eu comprei, gente, só essa... Ai, como é o nome disso? Dessa jiboia. Olha que linda, gente. Ela é artificial, mas eu achei ela tão bonita. Eu achei ela bem natural, entendeu? Comprei essa pra estar enfeitando ali. Então, esse cantinho vai ficar com verde, mas verdes permanentes, né? Que são essas plantinhas aí, artificiais. Agora eu vou mostrar pra vocês o cantinho. Então, isso aqui é o que eu vou usar pra decoração. E eu vou estar mostrando pra vocês o cantinho ali, que vai ser reformulado. Isso que vai ser decorado. Aqui, pessoal. O cantinho é esse aqui, ó. É essa parede aqui, ó. Aqui é o quarto do meu filho. Eu tô na porta do meu quarto, ali, ó. Aí, aqui tem esse espelho, que a gente já tinha aproveitado da sala. Ele pega a parede praticamente toda, né? Aqui já trouxe a escada, as chaves, né? E coisa... Ali em cima também tem o furo de pendurar. Eu só coloquei uma massa corrida, que eu tinha furado num lugar errado. Aí, eu vou pintar, passar uma tinta, que já tá ali também, né? Pra eu estar... Peguei o pincelzinho ali, só pra eu estar escondendo o branquinho lá. E é assim, gente. A iluminação vai ficar essa mesmo, esse paflon. Bom, gente. Já dei uma primeira deimão ali, né? Vou deixar agora secar pra dar uma segunda. Gente, não tenho tinta PVA branca. Na verdade, deve ter lá em cima. Tô pensando em pintar com esse rosa antigo aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra clarear aqui. Aqui, ó. Essa PVA antiga, que é tinta pra artesanato. Vamos ver como vai ficar. Vou testar com ela e depois eu vou ver se eu acho a branca. Aqui, ó. Gente, tô pintando essa aqui. E... Eu vou ver como vai ficar, né? Se eu não gostar, depois eu mudo. Gente, eu pintei com esse rosa, mas eu não gostei. Aí, eu tenho essa tinta aqui, né? De PVA. E eu vou estar passando ela. Cadê a pinta da minha? Passando ela? Deixa eu secar agora aqui. Essas aqui eu tiro tudo aqui, ó. Isso aqui solta a face do que pisa essa tinta PVA. Sem problema de sujar aqui, não. Agora, eu vou lá pintar da outra demão lá, dos vasinhos. Ali, pessoal. Já dei a terceira demão, né? Aí, eu acho que agora só secando e já tá pronto pra fazer os arranjos. Bom, pessoal. Vou tá fazendo agora aqui. Vou montar primeiro... Vou colocar esse arranjo aqui da... Essa jiboia, né? Vou colocar essa espuma aqui que eu tinha. Só pra prender ela direitinho. Pra ela não ficar correndo. Aí, eu amasso bem aqui. E vou só agora abrindo, né? Mas, na hora lá, eu ajeito mais. Porque aqui... Eu tenho que espalhar um pouquinho. Na hora, quando eu pendurar, eu ajeito direitinho. Aí, mas olha que lindo que ficou, gente. Ó. Deixar aqui. Essas aqui, ó. Já pintei, tá? Do preto fosco. Eu vou tá colocando diretamente aqui, gente. Essa aqui. Essa aqui eu vou dobrar mais. Esse aqui é duro. Aqui. E essa aqui. Só que eu vou colocar argila expansiva. Vou pegar ali e vou encher aqui. Aqui eu tenho, gente, essa minha argila. Essa lentinha. Vou tá colocando aqui. Pra fazer um pezinho, né? Só pra segurar ela aqui. Nossa, aqui suja todo. Vou colocar nessa outra aqui também. Pronto, já montei o segundo. Esse aqui. Vou colocar um pouco aqui. Esse aqui é difícil, gente. Essa cor, ela tem caule duro. Pronto, gente. As três aqui, ó. Tão montadinha. Aqui, ó. Né? Aqui, olha. Ficou bonitinho assim, ó. E ali também. Aí agora, só aguardar secar a prateleira pra gente tá colocando. Aqui, ó. Aqui, ó, gente. Já coloquei, já pendurei lá no ganchinho, né? O suporte. O macramê. E olha que linda que ficou, gente. Amei o resultado. Linda, né? Olha o cantinho lá. Agora, só tô esperando secar a prateleira, gente. Pra eu tá fixando aqui. Aí, enquanto isso, eu vou descer com a tinta. Que eu já retoquei lá, né? Aí, gente, tá linda. Gente, já é noite por aqui. Só que só agora secaram as prateleiras. Aí eu vou tá fixando agora, tá bom? Aqui, gente. Já fixei, tá? A prateleira. Aqui, gente. Ficou com parafuso. Deixa eu ver aqui. É esse aqui que tá com a rosca. Não tá pegando muito bem a rosca. Aí eu vou tirar outro dia. Eu tiro de novo e coloco. Mas, assim, ó. E aqui eu acabei sujando com a chave de fenda. Mas eu vou tá passando um pincelzinho aqui. Mas vai ficar tudo legal. E assim ficou a instalação da prateleira. Agora, vamos decorar esse cantinho, né? Silêncio, meu filho. Esse aqui tá no quarto do meu filho. Aí eu aproveitei pra colocar aqui. Tava no banheiro, na verdade. Aqui, pessoal, e assim ficou a arrumação da prateleira. Ó, aqui nessa prateleira eu coloquei os três vasinhos iguais que eu pintei, né? Com cada um com uma plantia diferente, ó. E nessa outra ficou esse vaso que é diferente. Com esse cactuzinho que também é artificial. E os meus papagaios. Meus tucanos, gente. Os meus tucanos. E eu achei lindo. Ficou um cantinho super bonitinho, gente. 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 Aí por isso que você tá ainda com essa fitinha ao redor. Porque eu vou dar mais uma de mão, mas lá pra frente eu dou. E olha que linda que ficou a escada, o rodapé. Então, eu vou descer com vocês e vou estar subindo, vou estar mostrando como ficou aqui, ó. Tá meio escuro, gente. O pelo daqui é fraco. Aqui, ó. A escada. Até aqui, ó. Tá vendo? Vamos subir aqui, ó. Ó que lindo que ficou. Os degraus, gente. O rodapé. Ó aqui, ó. E olha a visão, ó. Olha o verdinho que já tem a plantinha lá, né? Já dá outra carinha. Tô subindo aqui com vocês. Mas olha que lindo que ficou. Bem simplesinho, né? Uma decoração bem simplesinha, mas amei o resultado, gente. Já chama atenção quando a gente chega aqui. O piso aqui, ó. E, gente, foi uma luta pra pintar. Eu tinha pintado ela de rosa. Foi uma luta pra pegar novamente o branco. Depois eu vou dar o retoquezinho só aqui, ó. Aqui é o que eu sujei com a chave de fenda. Onde eu sujei com a chave de fenda, eu vou botar o retoque. Bom, gente, eu vou me despedindo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com esse fundo aqui, ó. Maravilhoso. Olha lá, que lindo. Olha lá, que lindo, gente. Eu amei. Sinceramente, eu amei, tá? Essa coisinha simples, mas que deu um trabalhinho, tá, gente? Tudo que a gente faz, né? Aqui no caso, aqui, foi pintar essa prateleira. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, tá bom? Até o final do vídeo. Compartilha aí. Não deixe de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Um super beijo e até a próxima. Tchau!